Eu fui lá para a beira da praia, pelo que a manhã fazia Fui lá para a beira da praia, pelo que a manhã fazia Quando eu ia, eu voltava, quando eu voltava Quando eu ia, quando eu voltava Eu vou lá, meu futebeiro, meu futebeiro, meu prazer verá Mas chora, meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro Não, 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 não Lá, lá e lá Lá, lá e lá Lá, lá e lá Lá, lá e lá